Queria dizer a todos que hoje é um encontro muito especial, especial porque a gente tem duas mulheres incríveis, lideranças fantásticas, de verdade, inspiradoras para o Urban 95, inspiradoras para mim, pessoalmente, também. A Tereza Surita, acho que a gente já conheceu aqui, no primeiro webinar, ela estava no lançamento da Rede Urban 95, mas hoje ela vai ter a oportunidade de falar mais do trabalho, a fundo, chegar lá e contar um pouco mais o que Boa Vista fez com relação à primeira infância, enfatizando principalmente o programa Família que Acolhe. E acho que é importante porque ele traz uma série de questões que a gente vem falando aqui, às vezes de forma um pouco mais teórica, da intersetorialidade, de como é que a gente junta agendas da saúde, da assistência, da educação, e o Família que Acolhe faz isso na prática, no cotidiano. É muito bonito. Ele também tem estratégias super interessantes de mudança de comportamento, de engajamento, a Universidade do Bebê, os selinhos, e completando cada uma das etapas. Então, enfim, vai ser um prazer poder ouvir e aprender mais uma vez com você, Tereza. Muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui conosco. E já vou fazer a apresentação também da nossa colega aqui de rede, Jane Valente. Ela está aqui com duplo chapéu, porque ela, de um lado, representa Campinas, uma das cidades Urban 95, e, de outro lado, representa uma das maiores especialistas no tema de acolhimento familiar no Brasil. Não só acolhimento familiar, ela foi secretária em Campinas de Assistência Social e ela pôde trazer gigantes contribuições para o município no que tange à proteção especial. Não só, ela também olhava muito para a proteção e continua olhando para a prevenção, desculpe, me ensinou, quando eu fui assumir também um cargo na Secretaria Nacional, o maior conselho que ela me deu foi prevenção, Cláudia. Não tira nunca a prevenção do seu panorama, porque é ali que a gente tem a chance de realmente dar o salto. Mas quanto mais para frente a gente enfrenta o problema, mais grave, mais difícil é de conseguir os bons resultados. Sempre possível, mas a gente precisa de mais energia, de mais investimento, de mais trabalho. Quanto antes a gente enfrenta o problema, melhor as questões, principalmente na política pública. Então, enfim, acho que as duas vão poder se apresentar um pouco mais e falar dos seus trabalhos. Antes, eu só queria dizer por que esse encontro sobre programas e serviços. A Urban 95, muitas vezes, acho que para nós aqui na mesa, não mais. Mas para muitas pessoas, parece aquela coisa de fazer um parquinho, fazer a praça na cidade e tudo mais. Mas para nós isso já não é mais uma realidade. A gente já sabe que quando a gente fala de Urban 95, a gente fala de uma perspectiva holística da cidade, olhando para a criança, para a primeira infância, com todas as suas potencialidades, oportunidades em cada um dos campos. Mas não dá para a gente pensar em parques, em espaços públicos, em mobilidade, se a gente não pensar nas questões mais básicas de saúde, educação e assistência. Saúde, educação e assistência são os principais provedores de programas e serviços para as crianças pequenas. É ali que elas recebem vacinas, é ali que tem o pós-natal, é ali que a gente vai ter a possibilidade de ofertar creche, creche de qualidade, é ali que a gente vai encontrar oportunidades de integração no Criança Feliz. E é a partir da integração dessas três políticas que a gente cria programas lindos como Família que Acolhe. Então, eu acho que hoje é um encontro para a gente refletir sobre as populações mais vulneráveis das nossas cidades e o que a gente está fazendo em termos de linha de cuidado, de programas e serviços que a gente pode ofertar e quais são as nossas metas. Então, que esse seja um encontro provocador para a gente olhar quais são as nossas metas no âmbito da saúde, da educação, da assistência, mas também na integração dessas agendas. Acho que, Carol, alguma outra consideração que você queira trazer? Eu posso já passar a palavra à Tereza, vai ser a primeira que vai apresentar, né? Alguma outra questão, Carol? Vou passar, então, a palavra para a Tereza. Tereza, está com você, muito bem-vinda, muito obrigada, viu, por estar conosco. Bom dia, bom dia de novo, para quem não tinha chegado ainda. É um prazer enorme estar aqui hoje, mais uma vez. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte dessa rede e tenho orgulho de contar para todo mundo sobre o trabalho em parceria com a Bernal Vandir e a questão da implantação dentro de uma cidade através do Urbano 95, porque é show demais. Eu só aprendi, ainda aprendo, e a transformação que nós fizemos dentro de uma cidade, uma cidade que é muito distante, foi, assim, impressionante. Então, é uma alegria para mim poder estar aqui e ter a oportunidade de falar desse meu trabalho, desse nosso trabalho, né? Porque é uma equipe de pessoas que fez tudo isso e hoje continua. Meu mandato terminou em dezembro, mas isso continua como meta e como prioridade de governo. Então, eu vou começar a fazer a apresentação para vocês de como que Boa Vista... Aqui, pronto. Bom, Boa Vista, a gente trabalhou tanto em Boa Vista, tanto, tanto, tanto em Boa Vista, que ela se tornou a capital da primeira infância. É claro que a gente tinha essa meta e esse foco, mas trabalhar com a criança, principalmente na primeira infância, é plano de governo, porque se não houver o envolvimento do gestor da forma como tem que ser, você não consegue avançar. Porque falar em primeira infância não é falar em social, é você falar num atendimento de uma cidade, de uma aldeia que cuida de uma criança. Tem esse ditado, não é? Então, Boa Vista é uma cidade que cuida das crianças. É toda uma cidade com um olhar para as crianças. Como é que eu mudo aqui? Era só um pouquinho... Pronto. Onde é? Nós somos uma cidade de 420 mil habitantes, 65% da população do estado vive em Vorarno, e a gente atende também muita gente dos outros municípios em termos de saúde, principalmente pela estrutura que nós temos na capital. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Está dando para ver? Sim, Tereza, está perfeito. Temos sim. Thaís, me faz co-host para eu poder te ajudar aqui, mutando as pessoas se for necessário. Então, nós temos... Nós estamos na fronteira com a Venezuela, 200 quilômetros da fronteira com a Venezuela, e a 120 quilômetros da Guiana. Nós estamos no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador. Nós somos hemisfério norte. E, por isso, é muito difícil chegar aqui. Então, aquilo que a gente mostra para o Brasil sempre é com muita dificuldade, mas nós temos parceiros que vieram e vêm e continuam vindo justamente para conhecer esse trabalho que a gente conseguiu mostrar. Tivemos a condição de viver toda aquela questão da imigração, que foi um processo também de muito aprendizado. Estamos a 780 quilômetros de Manaus, então, vocês veem, nós estamos mais para o exterior do que para o Brasil, e temos a selva amazônica entre a gente e vocês, além de toda a distância. E nós somos o menor orçamento do Brasil em termos de capital e o menor PIB do país. Então, a gente enfrenta uma realidade bastante dura em relação a ter muita criatividade para poder fazer o que é necessário fazer. Bom, é só... Desculpa, tá, gente? É só que eu estou ajustando aqui uma coisa, porque, senão, eu não consigo ver. Eu precisava descer para cá. Pronto. Qual foi o nosso maior desafio quando, há oito anos atrás, em 2013, quando eu assumi a prefeitura? Gerir uma cidade para as pessoas. E essa frase que eu vou dizer aqui é uma frase que eu peguei da Van Lee, que é a minha grande inspiradora, que é a melhor forma de medir uma cidade vibrante, próspera e saudável é avaliando o bem-estar dos bebês, das crianças e das famílias que vivem nela. Então, a gente passou a ter isso como pano de fundo de tudo aquilo que a gente desenvolveu até hoje, todas as ações e, enfim, o que foi feito até aqui. A nossa visão, tornar Boa Vista a melhor capital do Brasil em qualidade de vida e onde a primeira infância seja prioridade. E esse foi o foco da gestão com todas as ações. Para tornar essa visão realidade, nós tomamos decisões políticas, buscamos conhecimentos, planejamos ações a médio e longo prazo, nós inovamos e apostamos em parcerias que tinham o mesmo propósito, que têm o mesmo propósito. A gente se reciclou, a gente se reinventou, nós fomos capacitados, nós fomos atrás de informação para que isso pudesse se tornar realmente uma realidade. e assim nós procuramos garantir o lugar da criança na cidade. A criança é o foco de tudo, porque atrás dela vem a família. Isso é natural, é impossível ser diferente. E com isso, nós tornamos a cidade, como consequência da família, a cidade mais acessível e mais segura. uma cidade onde as pessoas têm a oportunidade de fazer, de fato, aquilo que todos os urbanistas sonham, que é uma cidade onde você possa aproveitar ela em todos os seus cantos, com vários espaços públicos, garantindo essa segurança acessível, baseado sempre no olhar da criança. A nossa trajetória na construção da política da primeira infância, ela aconteceu assim, nós tivemos muitos desafios. Primeiro, construir um projeto que seja intersetorializado, porque eu concordo quando a Cláudia diz que saúde, educação e social é o mais importante. Mas, ao mesmo tempo, a criança precisa de um olhar de tudo, porque a criança precisa da saúde, precisa do social, precisa da educação, Tereza? Ficou mudo. Tereza, ficou mudo. Oi? Pronto, voltou. Ela precisa da comunicação, porque a própria imprensa não sabe lidar com a criança, não tem as informações necessárias. ela precisa de lei, ou seja, ela precisa de dinheiro para trabalhar para ela. Então, é um olhar aonde você tem que ter, no nosso caso, todo o município voltado e capacitado para esse desenvolvimento da criança num projeto intersetorializado. Para fazer isso, você tem que convencer, preparar e integrar a equipe, que para mim foi um dos momentos mais difíceis, porque cada equipe, cada secretaria ou cada área tem as suas funções, tem as suas metas. Então, para você integrar a equipe e todos falarem da criança, é um processo que depende realmente de muita capacitação. por exemplo, eu sempre cito um exemplo que eu acho interessante, você chamar o secretário de finanças e ele saber da criança tanto quanto sabe o secretário da ação social. Foi isso que a gente procurou fazer, esse é o nível que nós chegamos. E fazer juntos, integrando os esforços. Então, para isso, nós fizemos durante todo o período um coaching, todos os meses, aonde a gente sentava por dois dias por mês e ajustava tudo o que você estava discutindo, se era preciso rediscutir, as metas, o que foi alcançado e, ao mesmo tempo, essa capacitação da integração da equipe. Identificamos as fontes de conhecimento. Então, vários parceiros, e aí eu gostaria de falar para vocês a importância dos parceiros, dos parceiros de verdade, aqueles que se envolvam mesmo e que têm o mesmo objetivo que é esse olhar de você ter um desenvolvimento de fato e permanente. Aí identificamos e atraímos esses parceiros para compreender a nossa realidade, porque a nossa realidade é diferente da realidade dos outros. Eu acabei de falar, Boa Vista é uma cidade super isolada, que está no norte do Brasil, que as pessoas pouco conhecem. É diferente, por exemplo, de cidades como Sorocaba, como cidades do interior de São Paulo, ou cidades mesmo do Rio de Janeiro, onde realmente está, normalmente, está o foco de atenção do país. Aí nós enfrentamos a migração venezuelana, que foi realmente uma situação muito difícil, porque nós tivemos uma demanda, hoje a fronteira está fechada, assim mesmo, eles entram, mas um número muito menor, mas com a migração venezuelana também veio as crianças venezuelanas. Também vieram as crianças com 51% até 18 anos. Então, foi um processo de aprendizado, como fazer com que essa integração chegasse neles, com a xenofobia que existe em todo lugar do mundo, em relação aos imigrantes que chegam precisando de ajuda, e ainda mais aqui, onde você não tinha como sair, porque nós, por se tratar de uma cidade isolada, eles chegavam e aqui eles precisavam do primeiro apoio e sensibilizar a sociedade para essa causa, porque depois que você tem a sua integração interna, você precisa ter também a sensibilização dos outros órgãos e também da própria sociedade. entender o que nós estamos fazendo. O nosso modelo de governança foi o Família que Acolhe, que eu vou falar mais hoje, ele é um braço dentro do nosso trabalho. O Família que Acolhe é o lugar onde nós recebemos realmente as gestantes, fazemos todo um trabalho diário de conhecimento, mas ela está ligada a todas as secretarias municipais. nós temos um observatório também de gestão municipal e criamos um programa para poder integrar todas as ações e todas as secretarias, chamado Cidade Social. Então, baseado no Cadastro Único, nós criamos um programa onde a ação que é feita desde o pré-natal, ela é acompanhada até a criança sair do ensino fundamental. Você sabe toda a situação da criança através dessa integração e através desse sistema. E aí é na saúde, educação, social, obras, urbanismo e comunicação, onde você entra com as saúdes, os UBS, o hospital, serviços de vacinação, os ACS, na educação são as creches, em França, escola, no social é onde funciona, está interligado a sede do família que acolhe, que dentro dele tem a universidade do bebê, que trabalha com os CRAS, que tem as visitações e que olha a criança realmente com a profundidade de conhecimento que a gente consegue buscar para poder estimular o desenvolvimento, principalmente nessa primeira fase da vida, que são os primeiros mil dias. Obras de urbanismo não podia ficar de fora porque aí vem o Urban 95 a mil e muda todo o nosso conceito, então os espaços de lazer, as praças, os prédios públicos, tudo mudou e você entra com a tecnologia e comunicação porque você tem que fazer as campanhas, você tem que disseminar o conhecimento, você tem que sensibilizar, você tem que mapear e monitorar para ver se você está alcançando os objetivos realmente que você tem como meta. O conhecimento, são referências mundiais baseadas em estudos científicos, as parcerias com o governo federal, através hoje do Criança Feliz só, o programa Criança Feliz está aqui e as parcerias institucionais e mais uma vez aqui em nome da Avanria parabenizar realmente a parceria que eles nos dão, o conhecimento que eles nos trazem, a oportunidade que eles nos abrem e como é realmente fantástico trabalhar em parceria com eles. E tudo isso a gente leva para a sociedade porque é quem a gente quer atingir. Nós capacitamos 7 mil servidores entre médicos, enfermeiros, professores, visitadores, engenheiros, mas também porteiros de escola, zeladores, você capacita merendeira de escola, ou seja, a capacitação foi realmente muito ampla para que haja esse conhecimento e a mesma linguagem entre todos os servidores. Fizemos um planejamento interno com a parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e esse planejamento foi fundamental também para a gente poder cumprir as metas onde a gente discute, planeja e faz. E aí vocês, essas pessoas que vocês veem são de cada área, são de cada secretaria que sentam e discutem juntos todas as ações. Então, aí você tem obras, você tem social, você tem segurança, você tem finanças, você tem todas as áreas para que você possa buscar de fato o conhecimento e a integração. Fizemos um planejamento estratégico, que é universalizar a atenção à primeira infância com equidade e qualidade nos serviços prestados. Eu aprendi uma coisa na minha gestão que vale para a minha vida, você não pode tratar a pobreza pobremente. Isso é muito forte, gente, porque quando você trata, ah, é um bairro distante, eu ouvi muito isso de vários construtores, por exemplo, que vai fazer uma praça e fala, nossa, mas você vai pôr esse piso aqui, nesse barco. Quando você trata os lugares que precisam de mais atenção, com a mesma atenção que você trataria, os lugares que são mais valorizados numa cidade, você está elevando o nível de consciência daqueles bairros que precisam mais. Então, você está dando uma oportunidade que talvez aquela família ou aquela criança não teria se você não levasse aquilo lá. E eu penso muito isso porque, por exemplo, aqui nós temos pessoas que nunca foram até Manaus. Então, a comparação do que você pode ter se você não leva como gestor público, muitas e muitas famílias não têm essa oportunidade. Então, a qualidade nos serviços prestados para a gente tem, assim, as nossas escolas são realmente assim, a mesma escola do centro da cidade é a mesma escola que está na periferia, na área rural e nas comunidades indígenas, porque você tem que levar essa oportunidade para as crianças. fortalecer a gestão intersetorial da política pública, sensibilizar a sociedade para a importância desse desenvolvimento e reduzir os índices de óbitos infantis e gravidez na adolescência, que o número aqui de gravidez na adolescência é muito alto. Então, o trabalho é voltado muito para essa vizinha. Nós criamos um comitê, né, esse comitê, ele tem como presidente o secretário de finanças, porque ele tem que ter o compromisso de não faltar recurso, nós temos, tudo que a gente faz é recurso próprio, nós temos parceria com a Bernardo Anir, realmente está muito em parceria, né, mas foi assim, veio mais para o final do trabalho, porque com essa visão de ter o secretário de finanças, se administrando e com conhecimento, ele garante que no orçamento a questão da criança vai estar em primeiro lugar, tanto quanto asfalto, iluminação, urbanização, drenagem, que é normalmente o olhar de quem está gerando uma cidade como prioridade, e não pode ser assim, né. Então, o presidente da, o secretário de finanças é o presidente do comitê, aí entra obras de urbanismo, saúde, comunicação e tecnologia, educação e social. Fizemos uma lei municipal, para que seja realmente, tem uma garantia, né, que o programa não termine, e foi aprovada já no primeiro ano de gestão, dezembro de 2013. e falando do família que acolhe, mais do família que acolhe, que foi o que a Cláudia me pediu para que eu pudesse me focar mais. Sempre buscando o desenvolvimento integral da criança, a gente começa desde a gestação, o acompanhamento, através daquele programa cidade social, com o mapeamento de integração de todas as ações, até os seis anos de idade. Só que, nos municípios, nós temos uma vantagem, porque é o município que cuida também do ensino fundamental. Então, você faz o acompanhamento da criança até os seis anos de idade, detalhadamente, com esse processo que eu vou apresentar para vocês. Mas, naturalmente, você continua com o acompanhamento, porque elas continuam na mesma rede. Então, as cidades, realmente, é o lugar onde precisa os gestores, os prefeitos, os secretários, realmente são as pessoas que precisam ter esse olhar, porque vem para você até como obrigação. Então, se você tem o olhar sem ser por obrigação, você leva as ações da forma correta para você usar como oportunidade isso que é natural do município cuidar. dentro do Família que Acolhe, nós temos a Universidade do Bebê. A Universidade do Bebê é nada mais do que uma escola de pais, só que com o foco no bebê. Começa na gestação e ela vai até os dois anos de idade. E todas as mães que participam da Universidade do Bebê, nós garantimos a vaga na creche. então, é uma forma de estimular, mas é também uma forma de poder fazer esse acompanhamento da criança desde que ela é gerada até ela entrar na nossa rede. Dentro da Universidade do Bebê e continuando também nas creches e depois nós temos o mesmo trabalho dentro da pré-escola, mas isso já não é com o foco tão como o programa que tem meta de resultado, nós temos a leitura desde o berço, que também é sensacional e as histórias que a gente, me permitam contar algumas coisas, as histórias que a gente vive de depoimentos dos pais é incrível. Por exemplo, você pega um pai que nunca leu um livro na vida, aí ele vai ler um livro para aquela criança, um livro infantil e a relação de afetividade ela aumenta além do número de palavras que a criança aprende a fazer e ele se surpreende que a criança entende o que ele fala, ou seja, é uma experiência muito, muito, muito legal. Nós temos uma pesquisa, inclusive, da Universidade de Nova York em cima desse programa que foi incrível, até a violência doméstica diminui. Aí tem as visitas domiciliares. Tem as visitas domiciliares. Acho que não volta. e temos as intervenções urbanas, as intervenções urbanas que vêm baseadas nessa questão da participação junto com o Urbano 95. Quem que participa desse programa? As crianças com idade de 0 a 6 anos, as gestantes que estão cadastradas no Bolsa Família, as famílias que são participantes das creches com atendimento e apoio integral, as mães e as famílias de baixa renda com filho entre 2 e 4 anos de idade, as adolescentes e gestantes e as reeducandas do sistema penitenciário. Aqui da Universidade do Bebê eu já falei, mas aqui eu tenho uma foto interessante que nesse espaço as gestantes elas aprendem como trabalhar principalmente a relação amorosa com a criança. Falar de amor em política é meio esquisito, mas é justamente essa coisa de você saber que a criança desde que ela foi gerada o que acontece com o teu corpo, o que acontece com ela, quando que ela está ouvindo, a importância de conversar, a importância dos pais e aí você ensina higiene, você ensina todo um processo que é a vida real, inclusive que ter um bebê não é uma coisa simples, não é um ponto de fadas e você tem que aprender realmente a lidar com isso, tirar dúvidas e sempre com profissionais capacitados dando esse conhecimento. fortalece os vínculos, esse é o nosso maior foco e tem vários cursos de aprendizado sobre diversos temas, de acordo com o mês da gestação. Entra a leitura do Adres do Berço, que eu já falei para vocês, a pesquisa de Nova York, eu fico falando adiantado porque eu já sei tudo, depois quando eu vou mostrar eu já falei, mas na pesquisa de Nova York o resultado foi um aumento de número de famílias de 50% que passaram a ler para as suas crianças, 14% do aumento de vocabulário para a criança, 27% do aumento de memória, 25% do aumento da criança sem problemas de comportamento, houve o aumento geral da estimulação cognitiva nas casas, a redução da punição física e o aumento do processo fonológico. Foi realmente um resultado incrível esse trabalho que é desenvolvido. Nós temos o Diário da Maria, que é uma ferramenta que a gente usa também para que haja uma relação das dúvidas que a gestante tem. Você vai receber gestantes que vão ter o primeiro filho, mas você vai receber gestantes que já tiveram filhos, mas que as gravidez são diferentes. Então, nós procuramos conversar, explicar, mostrar a mudança do corpo, o que é o pré-natal, a importância, o desenvolvimento do bebê, o dia do parto, que normalmente se tem muito medo, o que é o parto normal, inclusive, para diminuir esse número de cesarianas que tem no Brasil. Enfim, é um trabalho é uma ferramenta também super importante, apesar de muito simples. Aí, nós temos as atividades lúdicas, tudo isso é a universidade do bebê, aí nós temos o coral com as grávidas, aí você tem o coral com as grávidas e também com os seus bebês, que é um negócio incrível, de lindo, aí você tem, você ensina a chantala, porque a chantala tira a cólica, e também essa questão da interação entre mãe e filho fica mais íntima, o toque, então, as oficinas para brincar, as crianças vão com as mães brincar, porque, gente, tem muita mãe, e mãe que não é de classe social, mais baixa não, mãe de gente rica, que não sabe brincar, então, vamos brincar, que normalmente são pessoas que não brincaram, então, elas também não sabem brincar, e normalmente são pessoas com muitos problemas, então, não tem tempo para isso, então, é todo um trabalho de conhecimento, né, de se reinventar. Nós temos as consultas médicas dentro do programa Família que Acolhe, e o mapeamento de onde estão todas as grávidas, então, aqui, por exemplo, cada árvore que vocês veem é uma gestante que mora nesse bairro. o mapa da primeira infância que a gente trabalha integrado com os mapas, o mapa da saúde, então, a gente integra as áreas da saúde que fazem as visitações e lá você coloca tudo o que diz respeito dos nossos atendimentos nas nossas regiões. Aí, o hospital da criança também, com foco sempre na criança, no sentido da atenção do espaço também. Desenvolvemos o plano municipal da primeira infância, fizemos o primeiro currículo infantil implantado no Brasil, foi em 2019, junto com a Mel e com a Universidade de Nebraska, através da FGV e junto com o CEIP da Cláudia Costin, que foi um trabalho incrível que a gente fez também em cima da base nacional como um curricular. Hoje, nós temos uma grande dificuldade dentro do Ministério da Educação, mas nós temos essa grade curricular que é incrível. 348% no aumento de número de vagas em creches. Gente, nós construímos 80 escolas em 8 anos e dessas escolas, 30 delas foram creches. Então, assim, nós tivemos um aumento incrível e aqui pela foto vocês veem a qualidade realmente do que a gente oferece. Não fica devendo a nenhuma escola particular. As pessoas param e perguntam quanto custa. Isso surpreende que é uma escola pública. Nós temos 95% de presença das crianças nas escolas porque as escolas se tornaram atrativas com toda essa capacitação. Então, a nossa evasão é muito pequena. Implantamos vários, que aí você vai aprendendo nas parcerias. por exemplo, implantamos o Lebo, robótica nas escolas, todas as escolas têm robótica. Aí você já tira os alunos que têm mais intimidade com isso e você já leva para o centro de formação de tecnologia. A nossa visitação familiar também é muito eficiente, inclusive com a parceria também da Maria Cecília. Nós fizemos um trabalho diferenciado junto com o modelo da Jamaica. essa visitação domiciliar diminui inclusive a morte neonatal. Isso também foi um resultado muito importante. E a intervenção que nós definimos como projeto piloto. Tudo começou porque no projeto piloto você aprende para poder evoluir. Então, nós escolhemos algumas áreas onde tinha todos os equipamentos e ali que também a Bernal Vandir a Uber em 1995 entrou muito legal porque aí nós aprendemos os caminhos da primeira infância, ou seja, desde coisas muito simples até mais sofisticadas que a gente foi desenvolvendo. Essa é a cidade social, a cidade social. Tereza, deixa eu só pedir licença aqui. A gente já estourou um pouquinho do tempo, mas está ótima apresentação, não tem problema porque a gente pode pegar um pouquinho do tempo do debate, mas agora está importante já ir seguindo para o fechamento. Não, não se preocupe, eu já vou terminar, tá? Então, só falando isso aqui que eu acho importante, que é, no cidade social, nós criamos alguns alertas de risco, onde a gente trabalha junto com a Bernal Vandir. E esses alertas de risco para a primeira infância são indicativos que a gente consegue para a situação de riscos, né, de pessoas em extrema vulnerabilidade. Então, bem rapidinho, porque eu acho importante essa parte, desculpa, porque eu sempre me empolgo, nós temos, então, por exemplo, quais são os alertas gestantes sem consulta de pré-natal, adolescentes grávidas com gestação não cadastradas, crianças fora do padrão da curva de crescimento, as beneficiárias que não estão sem presença nos últimos 60 dias nos encontros, crianças de 0 a 3 anos que não estão com o cartão da vacina atualizado, crianças que não estão matriculadas nas escolas de 4 a 10 anos, crianças de 0 a 3 que não têm registro civil, as beneficiárias do FQA que não participam das consultas do planejamento familiar, a consulta de puericultura nos últimos 60 dias e as crianças em situação de invasão escolar, então, esses são os nossos alertas de risco e aí a gente fica acompanhando para poder ir atrás das crianças e das famílias. As intervenções urbanas, aqui vocês têm uma ideia, aqui são os caminhos da primeira infância e a gente faz também as intervenções urbanas em todos os equipamentos públicos, aqui, por exemplo, é um posto de saúde, então, aqui você tem a calçada e dentro você tem também um espaço para elas. E aí vem em lugares mais sofisticados, né, que são as nossas intervenções, que aqui eu aprendi numa viagem que eu fiz para a Alemanha junto com a Lana, com a Vasti, né, então lá nós vimos um dragãozinho e aí se transformou aqui na nossa selva amazônica, então, são brinquedos interativos onde as crianças tomam decisão e aí elas tomando decisão, elas estão desenvolvendo e desenvolvendo o seu emocional, porque são brinquedos altos, mas com todos os cuidados para que a gente possa não ter problemas de cair, quebrar um braço, mas são, cada vez que ela sobe num brinquedo, ela tem uma, ela brinca diferente, né, e é muito legal isso aqui, vocês não têm ideia. Os nossos abrigos de ônibus são todos personalizados com informações para a primeira infância e os resultados, gente, é uma transformação realmente na cidade, a gente realmente aumentou as consultas prenatal, diminuiu o índice de mortalidade, fizemos parcerias com outros lugares como o Tribunal de Justiça, que foi muito importante, criamos até um espaco bebê num posto de saúde e os nossos parceiros por todo o mundo. Então, para encerrar, né, isso para mim, esse trabalho para mim, ele foi realmente de tudo que eu fiz, eu fiz muito, ele foi o trabalho mais importante da minha vida, porque a gente realmente pode, através deste trabalho, levando a sério, com determinação, com a ajuda de todos, a gente pode mudar o mundo para ter gerações melhores, né, e eu só tenho gratidão a vocês que me ajudaram a percorrer esse caminho. Desculpa o atraso. Obrigada. Tereza, linda, maravilhosa, a gente é que só tem gratidão, o maior orgulho do mundo, ver tudo o que você está conseguindo, o que você conseguiu, que o Arthur segue ali, comprometido, né, na cidade de Boa Vista, a gente segue por perto e que você ganhe o mundo, viu, primeiro o estado de Roraima, depois o mundo, tá bom. Mas aí, deixa eu contar, só para vocês. Gente, eu amo tanto isso, tanto, tanto, que eu acabei, né, o meu mandato, mas hoje eu me tornei consultora, e aí eu tenho esse olhar só para esse lado, para poder ajudar o Arthur nesse processo, que não precisa, o Arthur é maravilhoso, mas para poder participar e estar pertinho de vocês, até o ano que vem. É isso, gente. Tchau, obrigada. Muito bom, muito bom, Tereza, muito obrigada, maravilhoso. Acho que se Ana, você e a Tereza pudessem colocar ali o contato no chat, para se alguém que tiver alguma dúvida específica, além de tudo, a Tereza é super acessível, fala com todo mundo, com todas as pessoas da cidade, com todas as... É incrível ver ela andando pela cidade, conversando com a população, perguntando, ouvindo, escutando, se informando e também reconhecendo o lugar de cada um na cidade. Muito obrigada, Tereza, por toda essa inspiração. E seguimos em frente, então, agora com os corações já mais iluminados, com essa experiência de Boa Vista, e agora para a gente conhecer um pouco mais a experiência da Jane Valente. A Jane, acho que vai falar em parte da experiência de Campinas, mas muito da experiência dela. Acho que ela é uma referência, de verdade, nacional, eu diria a principal referência nacional no que tange o acolhimento familiar. O doutorado dela foi nesse tema, ela estava na minha banca de mestrado, me acompanhando, então nós temos uma relação pessoal também no que tange a esse tema. E estamos aí seguindo, fazendo coisas juntas em muitas mesas, mas agora é a hora dela, contar a trajetória dela e um pouco do serviço de acolhimento familiar. Jane, está com você. Muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Cláudia, eu cumprimento mesmo, agradeço demais a oportunidade. Falar depois a Tereza, que maravilha, Tereza, também minha grande admiração, eu tive a oportunidade de conhecer a Boa Vista pelo Urban 95 e foi maravilhoso, uma experiência que a gente só comprova tudo isso que você falou e você, para nós, é uma grande inspiração mesmo. Muito obrigada. E falar de família acolhedora, Tereza, para mim também é uma paixão, então acho que nós somos duas apaixonadas por aquilo que fazemos. A Cláudia até falou que eu vou falar um pouco de Campinas, mas acho que hoje, deixa eu só ver se entrou. Sim? Está entrando agora. Entrou, Jane. Ok. Certinho? E dizer o meu cumprimento, a nossa equipe aqui de Campinas, do Plano Municipal pela Primeira Infância, que tem tido a grande honra de ser um dos municípios, compondo essa parceria das cidades sustentáveis e do Urban 95 e dizer que esta minha experiência de que lugar eu falo, eu falo do lugar que fui assistente social, fui coordenadora, depois fui secretária do Serviço de Acolhimento Familiar, do Família Acolhedora Sapeca, em Campinas, que teve início em 1997, então muito antes de se tornar uma política pública. Então nós estamos aí nessa luta de uma política pública nacional e eu vou procurar fazer a minha fala de uma forma mais ampla, porque Cláudia e eu sempre conversamos o quanto os avanços todos da primeira infância ainda tem como grande desafio olhar para as crianças em medidas protetivas e o acolhimento familiar, eu sempre digo que ele é a prevenção dentro da alta complexidade de crianças e adolescentes. Então precisamos falar disso. Dizer que esse é o nosso cartaz, que a gente tem tentado a partir também do Ministério, que ele leve uma versão nacional que ajude na criação da cultura, a gente tem visto muitos municípios estilizarem esse guarda-chuva, mas a ideia mesmo da tempestade passa, a vida continua, ele tem muito a ver com a mensagem do Família Acolhedora. Muito rapidamente dizer de que nós estamos vindo de uma cultura de institucionalização no Brasil, da questão da totalidade dos serviços, onde uma criança entrava mesmo num orfanato na ocasião e ali tinha escola, a saúde, ele não saía. Eu me lembro porque há muito tempo atrás, há 40 anos atrás, eu trabalhei nessas grandes instituições e quando uma criança saía, era entendido sozinha, era entendido que ela tinha fugido, saía todo mundo correndo atrás dela e hoje ainda eu olho para trás e falo, eram saudáveis, que queriam o mundo, que queriam conhecer as coisas e o quanto que o senso comum era que as famílias empobrecidas não tinham como cuidar de seus filhos, então o Estado tomava para si, então bastava ser pobre que era já o motivo para retirar a criança, mas vamos falar dos nossos grandes desafios, acho que o nosso marco é a Constituição Federal, nós temos o artigo 226, a família merece a proteção especial do Estado, o artigo 227 que origina o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nessa área que nós estamos falando, a nossa grande virada, eu acho que o grande marco foi mesmo a caravana dos deputados que sai para conhecer como andava o Estado das Artes, né, dessa ideia que revela que mais de 80 de acolhimento tinham família, mais de 24% estavam lá por pobreza inconstitucional, porque a partir de 88 nenhuma criança deve ser retirada da família por pobreza e pelo contrário ela deve estar inserida nos serviços de proteção e é esse o nosso grande desafio. Outro marco que a partir dessa caravana e da pesquisa do IPEA é o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e digo que para a nossa área o marco legal da primeira infância e as reflexões que a Constituição nos traz de como um serviço como família acolhedora que nasce pós-Constituição Federal ele tem que se se firmar nos nossos municípios, né, nós temos que lembrar que o artigo 227 ele diz é dever da família da sociedade e do Estado o família acolhedora ele efetiva todos esses direitos né, com a criança quando uma família da sociedade junto com o Estado e a família da criança trabalham de forma coletiva então nós vamos a partir das famílias acolhedoras levando esse caráter dirigente da Constituição Federal que é a formação da cidadania a formação então de sujeitos coletivos sujeitos políticos que as famílias acolhedoras vão como cidadãs fazendo parte do Estado e cuidando então dessas crianças para mim essa imagem é uma imagem muito forte muito importante ela fala da nossa história desde 2006 ele sai do desafio onde nós tocavamos tambores isolados nesse país dizendo queremos que a família e a prevenção seja algo olhado e cuidado e na medida extrema seja separado a criança da sua família esse plano vem com essa força e eu posso dizer que desde 2005 desde o grupo de trabalho nacional hoje movimento de convivência familiar e comunitária ele passa a fazer parte de uma grande orquestra mas em contínuo afinamento nós estamos o tempo todo hoje cada vez mais próximos dos outros temas mas a convivência familiar e comunitária é um direito da criança e ela precisa ser vivida como eu já disse desses dois importantes artigos da constituição mas eu acho que é muito importante entender quando nós falamos de prevenção em primeiro lugar mas em que momento a criança então está em risco ou em vulnerabilidade social então nós entendemos que algumas situações então o estatuto da criança do adolescente é para todas as crianças assim como o marco legal da primeira infância o plano mas nós temos as crianças que necessitam mais então é desse olhar que a gente chama sempre a atenção porque algumas situações acabam expondo as crianças e as suas famílias em situações de risco que acaba aumentando a condição da vulnerabilidade dela dependendo do momento inclusive do ciclo de vida que essas famílias estão então a vulnerabilidade e o risco é muito importante a gente entender que eles são conceitos distintos né uma situação de vulnerabilidade não conduz necessariamente a uma vivência em situação de risco de fatores e condições de proteção social pode atenuar essa condição tá ali a Tereza dizendo o quanto né de terra fofada em torno das gravidezes da primeira da adolescente esse é um fato não precisa se tornar risco por sua vez a vivência das situações de risco pode propiciar novas vulnerabilidades então é a questão da intergeneracionalidade né o quanto que isso vai passando de geração em geração e trazendo isso principalmente para as crianças em situação de vulnerabilidade e primeira infância nós sabemos né que violação ou transgressão dos direitos o que viola a vida e a liberdade de vivê-la em sua plenitude ainda pode gerar prejuízos causando sofrimentos né então entre vários tipos de ameaça de violação que chega hoje principalmente ao sistema único de assistência social que acaba sendo essa primeira porta as violências se destacam pela sua frequência e gravidade e nós vamos então falar de um sistema de proteção é isso que o país nos coloca e esse sistema são formas da sociedade como que a gente encontra e desenvolve com graus de institucionalização que vai diferindo de grupo de acordo com os diferentes contextos para proteger parte ou conjunto de seus membros então o sistema de proteção social ele é voltado para o atendimento das necessidades do cidadão e ele tem que ser olhado como um instrumento de redução desses riscos fazendo aqui um olhar mais amplo a constituição federal é ela que dá todo o chão né para toda e qualquer política pública no nosso país a assistência social hoje trabalha no tripé da seguridade com a saúde e a previdência mas também participa de outros sistemas de proteção ele não é o único e o sistema único de assistência social ele tem como meta trabalhar a proteção básica que é o tempo todo Tereza fala muito do família que acolhe das visitações a partir do CRAS esse é o nosso trabalho primeiro mas infelizmente algumas situações escapam e aí elas vão contra a média complexidade que são famílias já em situação de violência mas que as crianças ainda não foram retiradas e depois as crianças que necessitam de fato serem tiradas das suas famílias por proteção mas todo e qualquer trabalho ligado ao acolhimento familiar ou na medida protetiva ele deve trabalhar de forma transversal é isso que supõe a proteção integral de crianças e adolescentes nós sempre estaremos com outras políticas públicas mas principalmente assistência, saúde educação olhando e trabalhando de forma coletiva com essas crianças e nessa vulnerabilidade então social eu acho que é muito importante dizer que a assistência social hoje ela trabalha muito além da pobreza ela trabalha para a redução e para o enfrentamento e que isso não ocorra das situações de vulnerabilidade e risco que independe de classe social o ECA para todos o SUAS apesar de ser ligado a aqueles que dele necessita ele trabalha constantemente e recebe situações de vulnerabilidade e risco independente então da classe social o que eu quero dizer então são das medidas protetivas que momento uma criança necessita dessas medidas protetivas e que são elas medidas protetivas são aquelas que tem por objetivo garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente nas situações em que eles estejam ameaçados ou violados quer dizer a justiça determina a retirada da criança da sua família é aí que entra o família acolhedora e a medida protetiva ela tem por especificidade o fato de ser uma intervenção na vida da criança do adolescente e de suas famílias realizadas por agentes públicos e por isso serem necessariamente excepcionais então quero dizer que nós vamos trabalhar o tempo todo para a família para a criança na prevenção e na excepcionalidade vamos cuidar como família sociedade e estado para que a criança nesse período difícil de sua vida possa continuar sendo bem cuidada que são esses serviços de alta complexidade de criança e adolescente aquilo que é mais conhecido hoje ainda o acolhimento institucional os antigos abrigos orfanatos nós temos como modalidade a casa de passagem que são breves momentos em breve dias em que uma criança fica até tentar descobrir se ela já pode retornar para um parente uma pessoa que tem afinidade ou deve ir no caso para o serviço do abrigo que aí são para 20 crianças a casa lá que são 10 crianças e a república quando ele atinge a maioridade e não tem como conviver com seus pais mas tem também aí a modalidade do acolhimento familiar que a partir da lei 12.010 que deriva do plano nacional de convivência familiar e comunitária ele traz pela primeira vez o instituto jurídico da família acolhedora para dentro do estatuto e ele diz mais ele não só coloca o instituto jurídico como ele diz que ele deve ser o primeiro serviço a ser acionado quando a criança necessita então de uma medida protetiva o que é esse serviço? ele é um acolhimento provisório ele acolhe crianças afastadas do convívio familiar daqueles que não podem cumprir a função de cuidar de proteção ou seus pais ou avós onde quer que ele tenha saído e ele realiza o acompanhamento com o objetivo de restabelecer as condições e potencialidades da família de origem esse é o primeiro papel do serviço de família acolhedora e ele é uma política pública hoje ele não é mais um programa como em 1997 nós começamos em Campinas hoje ele é um serviço público dentro do sistema único de assistência social que deve operar com os demais serviços da sociedade brasileira quem é a família acolhedora? elas são famílias ou pessoas da comunidade que acolhem suas casas por um período provisório as crianças ou adolescentes atendidos pelo serviço acolhimento familiar não é adoção entra uma criança essas famílias são preparadas são acompanhadas pelo serviço e ela poderá na saída de uma criança receber outra na saída de uma criança receber outra então é uma família que está disponível a sua casa está aberta para receber crianças medidas protetivas sempre acompanhadas pelo serviço e pelo judiciário acolher não é adotar a proposta de família acolhedora é reintegrar a criança na sua família de origem na excepcionalidade também na família extensa adoção é uma medida excepcional que serve trâmites legais e a família acolhedora não é beneficiada pela adoção inclusive a partir do marco legal da primeira infância ele no ECA ele entra como a família acolhedora não pode nem mesmo estar inscrita no Cadastro Nacional de Adoção que tempo de acolhimento essa criança fica até 18 meses legalmente dizendo salvo necessidade e exceções a média hoje de acolhimento tem sido de 8 meses no país em 8 meses tem sido o maior número de meses a média dos meses em que as crianças têm sido cuidadas assim como a Tereza traz os benefícios que uma criança ao ouvir uma leitura e os nossos estudos têm se voltado para isso nós sabemos que vários estudos inclusive quem tiver interesse em ver a pesquisa da Romênia nós podemos ver o quanto uma criança que está em família acolhedora tem uma maior probabilidade de um desenvolvimento melhor do que uma criança institucionalizada um dia desses ouvi uma amiga dizendo nós chegaremos um dia em que olharemos para trás e diremos não é possível que um dia uma criança vive uma instituição eu quero muito pensar isso também nós precisamos que a família e comunidade acolham não só os seus mas que acolham crianças que estejam necessitando disso bem temos as diretrizes nacionais mas temos também as diretrizes internacionais por exemplo o projeto de diretrizes da ONU em 2009 ele traz para os países que ratificaram que nenhuma criança de 0 a 3 no mundo deve estar fora de uma família e o marco legal da primeira infância vem e reforça também a questão dos 6 primeiros anos como prioritário um serviço no município deve ter uma lei municipal para operar e sempre residir no município maioridade legal aceitação do grupo familiar ser uma família que não está envolvida com substâncias psicoativas ou respondendo um processo judicial ter disponibilidade porque ela participa de um serviço e que tem reuniões acompanhamentos ela nunca está sozinha no cuidado dessa criança e não ter interesse em adoção isso modifica alguma coisa nos requisitos mas esses são os requisitos básicos que normalmente constará da lei municipal do município que passa então a exercer esse serviço chegando mais para o final eu quero dar aqui alguns dados o acolhimento institucional e o familiar então esses são os dados hoje disponíveis no MDE no Ministério da Cidadania falando em 33 mil logo nós vamos ver o mais atual mas temos aí 28% dessas crianças em primeira infância temos 2.834 serviços de acolhimento institucional veja ainda que grande diferença que nós temos os serviços de família acolhedora somente 332 1.377 crianças acolhidas mas eu quero notar algumas coisas o quanto que esse nosso trabalho ele vem tomando corpo né os novos em 2018 68 serviços novos foram montados no país em 2019 70 em 2020 mais 70 em 2021 até agora 4 estamos presentes então em 484 serviços e 448 municípios eu quero chamar atenção aqui a um número veja a permanência das crianças em serviço de acolhimento institucional corresponde a 40% ficaram até 6 meses no família acolhedora 82% ficaram até 6 meses isso graças ao trabalho individualizado ao trabalho em rede e a nova concepção posta né pela constituição federal onde eu digo vamos formar vamos abrir o serviço de famílias acolhedoras vamos abrir de fato com todos os princípios constitucionais e não só mudar a placa e quando nós fazemos isso nós vemos resultado eu trago aqui o resultado trazido essa semana pelo colega né o juiz Poiani lá de Uberlândia ele tirou os dados mais atuais né e ele traz ali do CNJ no dia 22 do 3 30.975 crianças acolhidas isso varia o tempo todo abaixo de 3 anos 4.488 entre 3 e 6 3.580 e ainda o nosso país tendo 95% de crianças institucionalizadas e a nossa 4.7 e a Cláudia sabe disso que entre 4 não passa de 5 e fica variando essa questão e com isso nós temos um grande desafio antes de colocar esse depoimento eu quero dizer para vocês eu vou deixar para o final Cláudia porque eu quero muito que você me ajude a falar desse nosso grande desafio e nós temos eu trouxe aqui o depoimento que eu acho para mim muito significativo a minha tese de doutorado eu escutei as famílias acolhedoras escutei crianças adolescentes escutei família de origem e escutei os profissionais do serviço do Sapeca e esse daqui é um depoimento que eu guardo muito que ele diz assim é o Ricardo uma família acolhedora e ele fala que ele tem muitas histórias de acolhimento mas ele destaca uma que foi um dia antes do retorno do Gabriel que era uma criança acolhida nosso primeiro acolhimento eu cheguei em casa por volta das 19 horas quando a esposa informou que o Gabriel já estava certo que retornaria para a família de origem no dia seguinte aí eu chamei o meu filho que na ocasião tinha 3 anos e o Gabriel com 4 para informá-lo da situação que já vinham sendo preparados pedi que os dois fossem até a sala para separar alguns brinquedos para o Gabi levar com ele foi então que tudo se deu naquela época havia os brinquedinhos do McDonald's que vinham no McLanche Feliz e hoje a gente ia falar tudo que não é uma alimentação adequada mas isso daqui faz muitos e muitos e muitos anos naquela época como os dois iam lanchar sempre tinha dois brinquedos de cada modelo e começou a divisão pelo André modelo 1 dois brinquedos um para mim um para você modelo 2 dois brinquedos um para mim um para você e assim sucessivamente até chegaram em modelos que só havia um brinquedo e para mim a surpresa quando acontecia de ter um brinquedo do tal modelo o André sem pestanejar entregava para o Gabi ou seja para uma criança com ali 3 anos ainda na fase do tudo é meu que é comum dessa fase ter a capacidade de doar de renunciar e ainda no final sugeriu que o Gabi levasse tudo na sua mochilinha que também era dele da escolinha e para mim foi a certeza de que estamos no caminho certo e de lá para cá tudo que tenho observado em todos os acolhimentos não só dentro da nossa casa mas com nossos familiares tenho certeza que hoje não só o André já com 16 anos eu e minha esposa somos melhores por termos acolhido hoje ele é essa família acolhedora é presidente de uma grande ONG internacional de combate à fome o seu filho está junto com ele e nós acreditamos que acolhimento gera acolhimento a esposa dele por coincidência eu peguei dois relatos ela conta que nas reuniões do serviço nós temos acesso ao conhecimento da legislação pertinente nós temos conversas no sentido até do conhecimento da parte técnica então nós sabemos que a constituição federal está prevista que nós temos como sociedade o dever de cuidar da criança não só o governo a sociedade também é um ator nisso tudo e eu como cidadã preciso atuar eu preciso proteger eu sinto que eu tenho o direito de participar de cuidar da criança que eu estou vendo que está desprotegida mas mais do que isso eu tenho o dever de fazer isso então o cidadão tem que entender o seu papel como atuar na vida do outro de forma respeitosa e controlada ajudar o progresso a proteção da criança do outro porque uma nação é feita de pessoas é feita de família é feita de indivíduos então nós precisamos ter isso em mente temos que olhar para o outro de forma a fazê-lo crescer isso é uma família acolhedora participando então dessa questão eu digo para a Cláudia que sou a fã né número um também dos avanços do marco legal da primeira infância mas eu ainda digo sempre para a rede nacional e para os espaços onde eu estiver que o família acolhedora ainda merece um olhar com destaque nessa rede porque são crianças que podem ter a prevenção como eu disse na alta complexidade e acredito muito naquilo que a Tereza trouxe que nós precisamos sair da questão de fazer políticas pobres para o pobre nós precisamos dar o melhor de todos nós e para isso naquele número do 4.7 né que nós ainda temos e que varia Cláudia Vidigal inicia aí um grande convite a todos nós viu Cláudia o meu grande respeito por essa ousadia né de trazer essa coalizão e eu acho que eu digo para ela melhor que você eu não vou arriscar dizer o que nós significamos na coalizão do acolhimento familiar e daquilo que nós queremos eu só digo que nós estamos sim usando a saída dos 4 para o 20% e precisamos de todo mundo então Cláudia eu passo para você e antes de te passar quero disponibilizar o meu livro ele é um livro gratuito e que pode chegar nas mãos de quem tiver interesse vamos lá Cal você fala um pouquinho sobre a colisão vou falar só um minutinho que eu queria aproveitar o tempo da Tereza ela vai sair às 11 horas a gente combinou esse horário então se quiser parar de compartilhar Jane a gente já pode voltar só dois minutinhos mesmo esse é meu tema agora falando pessoalmente com o meu chapéu da minha trajetória dos últimos 20 anos o meu tema é esse são as crianças que foram separadas das suas famílias e a partir desse tema que eu fui chegando mais na primeira infância e falando se a gente olhar lá no comecinho da vida como é que essa família pode melhor cuidar do seu filho talvez a gente não precise que ela nunca seja acolhida então quando a gente fala em parentalidade a gente está falando dessa possível prevenção e hoje a gente está juntos aí a Jane está comigo numa mesa que a gente tem também a parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social e outras diversas organizações da sociedade civil que trabalham com isso principalmente o Movimento Nacional de Convivência Familiar e Comunitária para ampliar o acolhimento familiar no Brasil é uma vergonha esse número de 4% a gente não acha que ele tem que ser a única resposta mas a gente sabe que é uma vergonha só 4% das crianças que precisam ser separadas das suas famílias não poderem ser acolhidas numa outra família até poderem retornar para sua família de origem ou ser encaminhadas para adoção essa é uma diretriz internacional essa é uma legislação do Brasil isso não é uma opinião é um posicionamento e aí acho que a gente tem sim eu vi no chat tem uma preocupação tem muitas preocupações na implantação do acolhimento familiar e eu acho que a gente acompanha essas preocupações com atenção e com trabalho então a gente vem construindo dentro dessa coalizão uma série de informações um material que está sendo composto por todas essas organizações para servir como referência para gestores públicos que queiram dar esse passo e não precisa dar esse passo de forma gigantesca no dia seguinte ter um monte de serviços de acolhimento familiar no município mas precisa começar precisa ter um primeiro precisa olhar para ele precisa ver como ele está conseguindo acolher e ir avançando para um segundo e assim por diante e esse é um momento muito privilegiado porque a gente está construindo os planos municipais de primeira infância e a gente pode se comprometer com essa agenda dentro dos planos municipais né? São Paulo se comprometeu com essa agenda no seu plano dizendo que ele gostaria de em 10 anos a meta de São Paulo é que em 10 anos a gente já está no terceiro ano que nenhuma criança de 0 a 3 seja acolhida numa instituição que 100% das crianças de 0 a 3 sejam acolhidas por famílias acolhedoras e São Paulo não tinha nenhum serviço de acolhimento familiar até dois anos atrás e agora tem né? Começou com um com dois com três um deles a gente faz parte lá pelo Instituto Fazendo História então eu acho que assim é possível se é possível em São Paulo gente com as dificuldades de uma grande metrópole que nem São Paulo criar esse espírito comunitário de acolher nas famílias e a comunidade acolher a família é possível em todas as cidades do Brasil né? Então aqui fica o convite de certa forma quase um apelo mesmo para que a gente saia da nossa zona de conforto e faça um movimento olhe para o que a gente está realizando na proteção especial e o que é possível ser feito e aí junto com esse convite fica também o comprometimento de apoiar os municípios que tem esse interesse para conversar comigo conversar com a Jane e a gente pensando quais são os próximos passos para que a gente seja bastante ousado nos nossos planos municipais com relação a esse tema a gente se comprometa com a primeira infância com os bebês e com o acolhimento em famílias não só então só para finalizar a gente não acredita no acolhimento familiar para todas as crianças gente a gente acredita numa diversidade de modelos de acolhimento e o acolhimento familiar é um deles que precisa ser ampliado e maior ofertado no Brasil todo eu vou parar por aqui porque a Tereza vai sair logo em breve a gente também está com a meta de terminar o nosso encontro às 11h15 para que todos saibam então a gente quer terminar 15 minutinhos mais cedo a Tereza veio aqui tiveram aqui acho que muitos elogios e tudo mais teve uma pergunta de Pelotas da Jaqueline que é assim você que construiu o plano municipal que conseguiu construir o comitê eles estão agora nesse momento constituindo o comitê você tem alguma dica para quem está começando a constituir seu comitê e fazer o seu plano municipal de primeira infância o que você diria para esses municípios que estão constituindo seus comitês e eu vou pedir licença para já juntar com uma segunda pergunta Tereza só porque daí eu já passo a palavra de uma vez para você a segunda é que você falou que na Universidade do BB vocês conseguem assegurar a vaga para todas as crianças pequenininhas da cidade e eu acho que esse é o maior desafio dos gestores de educação de todos os municípios o que você fez Tereza como é que você conseguiu ampliar o número de vagas com tanta rapidez com tanta eficiência e como é que você consegue garantir vaga cobertura de vaga para todas as crianças que participam da Universidade do BB obrigada bom antes rapidinho eu só gostaria de dizer que parabenizar a Jane a Jane o mundo é muito pequeno eu e a Jane nascemos na mesma cidade do interior de São Paulo para vocês terem uma ideia e a gente foi se encontrar aqui em Boa Vista num fórum da primeira infância que que ela veio para cá então assim eu nasci em São Manuel eu falei eu também eu conheço seu irmão ou seja muito muito assim parabéns viu Jane pelo belo trabalho que você faz viu dividimos o mesmo jardim Tereza nas nossas brincadeiras e ele dividimos o mesmo jardim né a mesma banda no jardim a mesma banda mas enfim com relação ao plano municipal da 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 primeira infância é é fundamental fazer tá é assim eu aconselho todos porque é uma base real e e você torna a lei né e quando você torna a lei tudo é mais seguro pelo menos a gente pensa assim é como que nós fizemos o nosso plano nós fizemos com a participação das pessoas porque é muito importante você ouvir as pessoas para poder construir qualquer coisa que vai ser vai servir a elas então nós chamamos para discussão as mães que estavam sendo que são atendidas no processo de da universidade do bebê nas escolas né chamamos os conselhos é os agentes comunitários nós criamos oficina nas escolas com a participação das crianças isso também foi assim incrível para que a criança pudesse se expressar da forma dela através dos desenhos um lugar que ela gostaria de ficar aonde ela gostaria de ir o que que ela acha certo que ela não acha numa cidade então como a criança é pequena a gente criou situações de desenho e sai assim coisas lindas é da cabecinha delas e daquilo que elas veem no processo do que elas vivem numa cidade nós nós fizemos também é toda essa análise do plano né que foi feita depois de todo o material coletado e aí nós desenvolvemos audiências públicas inclusive dentro da Câmara de Vereadores para que pudesse ser votado atendendo a maioria das pessoas nas suas expectativas então ele foi um plano muito discutido e nós tivemos o apoio e aí também quero deixar a dica do Vital de Donê que ele é incrível e é a pessoa que cuidou de todo o processo do marco legal da primeira infância dentro do Congresso Nacional ele tem uma atuação incrível dentro da área legislativa né e pode nos ajudar muito e ele sempre está disposto a ajudar todos os municípios e eu acho que vocês conhecem o Vital então ele é assim ele foi para a gente um parceiro fundamental para que a gente não esquecesse nada né então dentro daquele momento que nós construímos o plano essa foi a estratégia que a gente usou agora como a Cláudia colocou a Jane também essa incluir dentro dos planos a questão da família acolhedora por exemplo é a discussão é uma novidade é um outro momento que eu acho que precisa ser discutido e aí também os planos precisam ser atualizados eu vou falar rapidamente aqui para vocês uma coisa que aconteceu aqui em Boa Vista agora na pandemia os abrigos que nós temos das crianças e com a questão do isolamento social foi conversado com o juiz nosso o juiz da primeira infância o juiz da criança e do adolescente e ele junto com o nosso grupo de especialistas as crianças ficaram estão nas épocas mais mais difíceis né no processo de isolamento na casa dos funcionários que trabalham dentro do abrigo então isso foi de comum acordo acertado acertado pelo juiz porque não tinha condições de você manter o ritmo normal dentro de um abrigo durante a pandemia e foi uma experiência incrível tá sem esse olhar tudo que vocês falaram e que vocês mostraram da possibilidade da família acolhedora mas o que a criança desenvolveu a forma de de contato que pra mim conta muito a questão emocional foi incrível então eu acho que esse é um caminho realmente que não é fácil que tem muitas dúvidas mas um caminho a ser seguido com relação às vagas Pelotas queria saber só sobre o plano municipal certo com relação às vagas nas creches veja vamos ser sinceros aqui todos nós é muito difícil as famílias necessitadas com todos os problemas que elas têm elas se dedicarem da forma como precisa em relação ao conhecimento do que é tratar uma criança a gente precisa ter artifícios pra chamá-las até que elas se dão conta e aí nunca mais elas deixam o processo pra isso nós criamos como incentivo a vaga na creche pra que a família queira participar do programa então se ela tem um X números de presença em todas as atividades da universidade do bebê conhecimento que ela adquiriu durante esse processo durante a gestação até os dois anos de idade se ela cumpre todas as metas ela tem a vaga garantida o que que a gente fez a gente ampliou nós construímos mais creches foram muitas creches né nós aumentamos em eu acredito que hoje já mais porque essa apresentação que eu fiz foi do ano passado já houve esse ano mais uma creche é é inaugurada embora nós estamos em período de pandemia inaugura e deixa pronto é mas nós consumimos creches nós investimos na construção de creches e fizemos através do Fundeb o que a gente consegue de parceria com Brasília ou através realmente do olhar necessário para a primeira infância dentro de um plano de governo do município isso é compromisso registrado em cartório é plano de governo então nós ainda temos muitas crianças fora da creche nós temos o mesmo problema do Brasil todo mas nós aumentamos muito quando entraram as crianças venezuelanas por exemplo um dos problemas que nós passamos e estamos passando é que nós não podemos ainda porque nosso trabalho com as crianças estrangeiras é a integração mas nós tivemos que limitar as crianças venezuelanas só entram quando a família participa do programa da universidade do bebê e da família que acolhe se não a prioridade tem que ser as brasileiras porque são é difícil discutir isso mas é foi a decisão que o comitê tomou não na pré escola não no ensino fundamental mas com relação às creches então nós ampliamos nós investimos nós fizemos o estudo da necessidade e priorizamos foi isso que a gente fez e aumentamos em 350% o número de vagas mas ainda a gente tem muitas crianças fora da creche e o próximo prefeito que agora o Arthur que é o meu compromisso com ele daqui a dois minutos é esse é o compromisso dele quer dizer com a com a cidade é zerar a vaga de crianças que estão hoje esperando vagas na creche então a continuidade do trabalho também de uma gestão para outra é fundamental e gente vou falar uma coisa para vocês aqui eu acho que também tem secretários tudo mais não sei se tem alguém na área política mas nós tivemos 85% dos votos na eleição e eu falo muito que o que mais chamou atenção nesse trabalho que a gente fez foi de tudo que a gente fez foi esse trabalho desenvolvido dessa maneira porque foi a cada dez pessoas oito quiseram que esse trabalho continuasse e o Arthur está aí agora com o compromisso de zerar essa vaga que Deus o ajude porque o movimento político está difícil no país mas enfim é isso então realmente prioridade e compromisso muito obrigada mais uma vez Tereza você é um exemplo mesmo muito obrigada por todo seu exemplo por todo seu trabalho comprometimento e pelos resultados que a gente vê todo mundo que vai a Boa Vista enxerga ver o resultado nos programas nos serviços e na cidade como um todo parabéns e que a gente siga juntas a gente vai ficar aqui mais alguns 15 minutinhos você tem que sair então eu agradeço bom dia para você Cecília mandou um beijo hoje de manhã falei com ela ela falou não acredito mandou um beijo grande para você viu Claudia muito obrigada você também é uma inspiração viu você também é uma inspiração você sabe disso muito obrigada você ajudou muito a gente obrigada gente Jane aí temos aqui perguntas para você a primeira que chega é da Neuza Neuza que pergunta como é que a gente faz para implementar a família acolhedora se a gente sabe que muitas vezes a qualidade dos serviços deixa a desejar como é que faz para fazer a formação a capacitação não tem essa preocupação com a ampliação do serviço e com a formação dos profissionais então sabe Neuza eu sempre falo que o serviço dessa natureza ele tem que ter sempre ele tem que ser sempre artesanal mesmo com escalabilidade né porque ele é um serviço que precisa ser cuidado em todos em todas as suas pontas tem muita sutileza envolvido eu estava aqui dizendo e cumprimentando a Andresa que é de Jundiaí ela sabe bem o que eu estou falando de Jundiaí tem um serviço também muito potente de família acolhedora e nós sabemos que precisa ter cuidado precisa ter profissionais formados e ela é uma política pública que precisa avançar com essa qualidade eu disse um pouquinho né na minha fala não adianta mudar a placa e fazer a mesma coisa nós estamos falando que nós atraímos famílias acolhedoras e elas normalmente vêm por um viés da solidariedade a gente tem dito muito que nós acolhemos a solidariedade mas desde o primeiro momento em que relacionamos com ela nós levamos o nosso assunto para a construção da cidadania né porque esse lugar que ela ocupa é um lugar cidadão e ele vai para além do assistencialismo né eu digo sempre que nós acolhemos essa boa vontade e disposição mas eles vão se tornando sujeitos coletivos sujeitos políticos e junto né com o serviço de família acolhedora e eles vão recebendo o apoio que não dá para existir não dá para colocar uma criança eu sei que a pandemia trouxe isso que a Tereza falou da gente colocar muitas vezes na casa de um funcionário mas o família acolhedora ele é diferente ele prepara pessoas que nunca na vida tinha visto essa criança e ele exerce um papel fundamental de apego eles ensinam as crianças a se apegarem que é isso que nós precisamos justamente fazer como contrário né que é a criança que aprende a se apegar ela se apega com outras pessoas aquela que não se apega procura o apego para o resto da vida então nós precisamos fazer serviços comprometidos eu acho que isso que a Cláudia traz da coalizão ela tem quatro frentes muito importantes né e uma delas é de formação é a mobilização é o estarmos juntos né para fazer um serviço de qualidade então acho que se você quiser conhecer um pouco mais eu tenho certeza que você integra esse nosso grupo para fazer um trabalho com qualidade no município Temos outra pergunta na mesa pessoal acho que essa de capacitação e formação já foi respondida alguma outra pergunta Jani estão perguntando aqui como obter o seu livro como obter o meu livro hein Cláudia a Jani ofereceu ela disponibilizou o livro dela é do Famílias Acolhedoras e a gente fez aqui então uma dobradinha que a gente pode se responsabilizar pelo envio para os municípios então a gente vai fazer uma organização aqui com o Instituto de Cidades Sustentáveis também para a gente fazer pelo menos um exemplar do livro não sei se é possível enviar dois exemplares Jani para poder circular então a gente envia dois exemplares do livro da Jani para cada município a gente vai organizar isso com a Carol aqui da trabalho para vocês Carol e Thaís para fazer chegar nos municípios tá bom obrigada Cláudia eu vi que chegou também Carol obrigada a você imagina gente o prazer imenso até eu preciso dizer que ele é um livro gratuito mesmo ele foi feito pela Paulus que é a entidade de assessoramento da assistência social e nós já distribuímos quase 40 mil livros e foi dessa forma né com muitas mãos não teve uma uma distribuidora não nós mesmos distribuímos então o que eu queria dizer aqui foi colocado Cláudia acho que aquela questão da remuneração né eu acho importante a gente dizer existe sim uma não é uma remuneração a família acolhedora é voluntária mas as leis municipais prevêem o repasse de uma bolsa auxílio para as famílias para as despesas da criança eu acho importante dizer que por exemplo a França a família acolhedora é remunerada no Brasil tem uma única experiência em Camapuã eu creio que tem parece que mais uma lá no estado também que eles remuneram a família acolhedora e ainda oferecem a bolsa mas a lei no Brasil como ela está posta ela não tem remuneração então eu digo que são pessoas que participam de forma voluntária e recebem esse recurso mas hoje eu falo com muita segurança né com mais de 20 anos de experiência nós nunca tivemos uma família que viesse por conta do recurso financeiro até porque tem uma equipe que acompanha você tem diversos pontos em que trabalham juntos né não só com avaliação mas com acompanhamento por isso que eu digo é um novo modo de fazer eu tenho certeza Cláudia que se tiver interesse a gente pode fazer uma formação falar de aspectos mais profundos com aqueles que tenham interesse porque vocês vão perceber que a metodologia ela implica uma um elos entre os serviços e não só entre os que executam mas em toda a rede de proteção que existe então o sentido da corresponsabilização também como um pressuposto da constituição federal e do sistema de garantia de direito e da proteção integral então o serviço ele nasce e se amplia dentro desses princípios Obrigada Jani não muito a gente desculpa eu estou um pouco gripada por isso essa voz também para os que me conhecem eu sou a Carol Guimarães do Instituto Estudos Sustentáveis muito obrigada por essa fala e tem vários comentários aqui de muitas pessoas agradecendo tanto a Teresa como você por essas falas inspiradoras porque esse é o grande objetivo realmente desses webinars de trazer um pouco desse trabalho claro que em meia hora é muito difícil explicar toda a extensão desse trabalho mas eu acho que o que é muito interessante é a gente ter esse grupo de WhatsApp cada cidade também tem o seu grupo então como a Jani mesmo mencionou se tiver interesse para um aprofundamento a Jani e a Jani acho que não sei se você colocou o seu o seu contato mas tanto a Ana que é assessora da Teresa como a Teresa colocaram o contato dela se você puder colocar também e claro que tanto a Thaís como eu mas sempre a Cláudia e a Thaís Sanches também estão disponíveis para fazer essas pontes que eu acho que é muito importante também e eu acho que essa fala que você fez né Jani eu escrevi várias coisas aqui mas essa fala que a gente precisa de toda uma aldeia para criar uma criança nossa ela fala diretamente com o projeto da família acolhedora porque é isso assim é de se fortalecer como comunidade entendendo que de repente uma família tem um problema temporário vamos fortalecer essa família enquanto isso outra ajuda para a gente se fortalecer como sociedade como um todo então eu acho que o conceito é muito interessante claro que tem vários desafios nesse nisso eu acho que a gente respondeu várias das perguntas a maior parte eram comentários mas se você acha que você tem alguma pergunta e ela não foi abordada aqui a gente pode também depois fazer essa ponte esse vídeo para quem não pôde não pôde estar aqui ou se quiser passar para os seus colegas vai ficar disponível no youtube a gente tem um canal também que a gente pode passar para vocês e a gente também vai ter uma cobertura sobre esse webinar também então e os livros como a Cláudia mencionou vão ser enviados a gente pode compartilhar entre todos eu acho que essas são as falas dessa aqui Cláudia ou Thaís ou Thaís se vocês gostariam de adicionar Gênes se gostaria de fazer uma fala de fechamento também foi dito porque que eu não coloquei poderia ter colocado sim a fala de uma criança então eu queria só terminar contando uma breve história eu era assistente social nesse serviço quando chegou uma criança com 4 anos na ocasião que tinha sido queimada pelos pais e ela foi retirada da escola um monte de coisa errada ela vai para a escola e da escola ela recebe a medida protetiva ela chega no nosso serviço e eu como assistente social percebi que naquela 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 chacra onde moravam vários da família essa criança nunca deveria ter sido retirada da família e sim o pai o pai existe uma lei no país onde o pai pode ser retirado ser tratado né e não a criança então eu estou dizendo isso de 20 anos atrás mas eu quero contar por que em dezembro de 2019 toca o telefone lá no serviço do Sapeca era ela já com mais de 20 anos e querendo falar com a gente e eu não trabalho mais lá mas eu estava lá e a assistente social também ouviu ela disse assim eu quero muito falar com a família acolhedora aliás eu quero ser assistente social e eu quando olho para trás eu me lembro de um momento muito difícil da minha vida mas eu me lembro de uma pessoa cuidando eu lembro de que existiam várias pessoas me ajudando e eu quero poder falar isso para essas pessoas aí eu e a assistente social fomos no prontuário olhar e foi aí que eu descobri lembrei né gente porque mais de 20 anos que ela tinha 4 anos que ela tinha ficado 4 meses no nosso serviço então é disso que nós falamos nós falamos que acolhimento precisa gerar acolhimento e a pesquisa da Romênia vem mostrar para a gente o quanto que famílias acolhedoras fazem um papel imprescindível na vida de uma criança porque família e comunidade é o que significa o ser humano nós humanos somos significados por outros seres humanos e a instituição por melhor nós temos amigos maravilhosos que trabalham nas instituições por mais que eles tentem eles não conseguem oferecer o que uma criança precisa que é o convívio familiar e comunitário aí ontem eu até mandei para cá uma expressão do Miyakoto que uma colega Dani apresentou no nosso comitê e eu achei maravilhoso Cláudia eu vou até ler aqui quando ela colocou que quando as teias da aranha se juntam elas podem amarrar um leão que é um provérbio africano no livro a confissão da leoa do Miyakoto e que nós sejamos essas teias de aranha juntos na proteção de crianças e suas famílias nós sabemos que o tempo é curto e o tempo é agora nós não podemos esperar virar estatística nós temos que trabalhar antes que virem as estatísticas porque o tempo é curto demais obrigada Jane é verdade eu só volto ali na frase da Tereza para a gente fechar quando ela fala nossa falar de política pública e falar de amor será que dá e dá dá para fazer política pública com muito amor dá para amor se tornar política pública e eu acho que é isso que a gente está aqui também tentando fazer juntos não é?